Oi, eu sou Gustavo Cunha e hoje é dia de falar sem spoilers sobre uma obra-prima da ficção científica, a adaptação para o cinema desse livro aqui, Duna, do Frank Herbert, o livro mais importante da ficção científica e um dos mais importantes da história. Ao mesmo tempo, essa é uma história extremamente difícil de adaptar por conta da narrativa super complexa que ela tem, que envolve política, religião, misticismo, ecologia, crítica social e guerra interplanetária de uma forma tão fluida que deixar qualquer um desses elementos de fora é a receita do fracasso. Todos esses elementos se conectam de uma forma muito própria para contar a história do jovem Paul Atreides. O Paul é o herdeiro da casa Atreides, os governantes do planeta Caladan, e num determinado momento ele se vê forçado com sua família e seus exércitos para o distante planeta Arrakis, mais conhecido como Duna, onde o império minera um elemento extremamente raro conhecido como o melange. Essa especiaria prolonga a vida e aumenta as capacidades mentais, mas muito mais do que isso, o melange dá à guilda dos navegadores espaciais a capacidade de traçar rotas seguras pelo hiperspaço porque ela dá a essas criaturas uma percepção multidimensional e até mesmo um certo grau de clarividência. Sem especiaria, as viagens interplanetárias são impossíveis nesse universo, o que faz do melange o elemento mais valioso da galáxia. Os Atreides vão para Arrakis por ordem do imperador para substituir a casa Harkonnen, que há 80 anos tem sido a responsável pela mineração do melange e que governa a Duna com mão de ferro. Os Harkonnen são brutais e têm caçado os nativos do planeta, um povo conhecido como os Fremen, que são ainda mais brutais por anos. Esses Fremen vivem em uma espécie de simbiose com o deserto de Arrakis e com as imensas criaturas que andam por baixo da areia escaldante do planeta, vermes de areia atraídos por vibrações ritmadas na superfície. Enquanto isso, em vários pontos da galáxia uma ordem secreta de mulheres com capacidades cerebrais aumentadas, conhecidas como as Bene Gesserit, vêm manipulando a história da humanidade por milênios, com o propósito de fazer com que os seres humanos evoluam e atinjam a estabilidade social e política. Para isso, elas vêm conduzindo um plano milenar, envolvendo o cruzamento das linhagens das grandes casas para que um dia um único humano capaz de governar toda a galáxia sem contestação finalmente surja. As Bene Gesserit têm um poder enorme que elas usam sempre das sombras, manipulando, sussurrando, articulando e usando todos os meios necessários para que o plano jamais se desvie do programado. E isso é só um pequeno resumo do que tem nesse livro aqui, porque aqui tem muito mais e é por isso que ele é tão difícil de adaptar. E é por isso também que eu não poderia estar mais satisfeito de estar aqui na sua frente, como um fã incondicional de ficção científica para dizer para você que Duna esse filme que está agora nos cinemas me trouxe a sensação de reencontrar um amigo depois de muito tempo. Toda aquela sensação de assombro e encantamento que eu tive lendo esse livro estavam novamente aqui no meu coração, enquanto aquelas imagens fantásticas de Arrakis, de Caledon, dos Atreides, dos Fremen e dos Arconin se revezavam ali na tela. Duna é um filme à altura da grandiosidade do livro, até mesmo do ponto de vista das proporções vermes gráficas, por assim dizer. As naves são descomunais, os exércitos são ameaçadores, as cidades são gigantescas, e os vermes de areia, que podem ter até meio quilômetro de comprimento, são uma força da natureza. Ao mesmo tempo, esse senso de escala está ali perfeitamente equilibrado com uma elegância no design das naves, dos prédios e dos outros elementos, e isso tudo faz com que olhar simplesmente para a Duna seja uma experiência sublime. Uma coisa importante que eu preciso aqui dizer para você, lembra do primeiro filme do Senhor dos Anéis? Da mesma forma que acontece no livro, aquele filme termina ali quando a Sociedade do Anel se desfaz, lembra? O Frodo e o Sam seguem para Mordor sozinhos, enquanto que os outros personagens seguem um caminho diferente para reunir e proteger o povo da Terra-média, lembra disso, né? Para quem não conhecia o livro na época, foi como se o filme terminasse meio que na metade. Pois é, com esse filme acontece quase a mesma coisa. Duna é um filme que divide a história em duas partes. O filme que está no cinema agora é a primeira parte da história, justamente para que ela possa colocar na tela o maior número possível de elementos do livro, sem abrir mão de uma narrativa fluida e coesa. O filme de 1984, do David Lynch, por exemplo, tentou colocar tudo num filme só e acabou não conseguindo transportar para a tela a fluidez do livro. Mesmo assim, eu confesso para você que eu adoro aquele filme, foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, e embora eu não tenha entendido absolutamente nada na época, porque eu era criança, aquela atmosfera fez eu me apaixonar por esse universo de Duna. Então esse filme, agora de 2021, termina no meio do segundo ato, num ponto da narrativa, aliás, que eu achei muito apropriado. Veja bem, sem spoiler, certo? A história do Paul Atreides é uma, quando ele está lá em Caladan, até ele chegar em Arrakis e uma série de eventos ali colocarem o personagem numa situação bem desconfortável, por assim dizer. E é justamente a partir de uma ação emblemática do personagem, que é muito marcante para o Paul pessoalmente, que o filme se encerra. Esse momento é um momento de virada para o personagem, é um momento em que tudo muda para o Paul, e justamente por isso eu achei muito bacana que os caras tenham escolhido esse momento para fechar essa parte da história. Aliás, cara, esse evento, que é muito importante e até traumático para o Paul, aqui no livro acontece um pouco mais tarde. Então, o Denis Villeneuve, o diretor do filme, deslocou esse momento para um pouco antes para que ele pudesse ser o fechamento dessa primeira parte da história no cinema. Achei isso muito legal. Aliás, isso é uma coisa que a gente precisa citar também. Para você que não leu o livro, ou que não viu o filme lá de 1984, é totalmente de boas entender o filme, certo? Justamente porque ele não é atropelado, você consegue entender tudo de forma muito clara e de forma muito perfeita. O grande lance é que se você ler o livro, isso é um bônus, cara, porque o roteiro segue de forma muito fiel os eventos dessa narrativa aqui. Talvez um pouco desse sentimento de familiaridade que eu citei tenha a ver com isso, né, no final das contas. É interessante falar sobre isso porque, como eu disse, eu adoro o filme de 1984, mesmo com todos os problemas que ele teve. Ao longo das décadas, eu criei uma relação emocional com aquele filme, cara, mas depois de sair do cinema hoje, tendo visto o que eu vi, eu posso dizer com toda a tranquilidade do mundo que aquele filme, que vai morar para sempre, no meu coração eu sempre vou amar e vou adorar, não é Duna. Esse filme que eu vi hoje é Duna. Mais uma coisa, Duna é um filme que tem imagens fantásticas, várias cenas de ação de tirar o fôlego, e é um filme que nunca fica arrastado porque mesmo nos momentos em que não tem pancadaria acontecendo, existe uma atmosfera de tensão no ar que deixa você grudado na tela ali sem piscar. Mas, assim como os outros filmes do Denis Villeneuve, esse é um filme para adultos, para pessoas que entendem que a ação e os efeitos especiais estão ali para servir a história, para servir a narrativa e não o contrário. Se você está esperando um filme de ficção científica ao estilo de Star Wars, que eu amo também, com ação vertiginosa o tempo inteiro, pode esquecer. Para o meu gosto pessoal, é o equilíbrio perfeito entre os elementos de um filme de ação inteligente que não trata o espectador como um qualquer. Esse é um filme que respeita a sua inteligência. Isso é importante ser dito, cara, eu realmente não tenho como recomendar mais esse filme para você porque ele é a sétima arte apresentada no mais alto nível, com o que ela tem de melhor, com todos os recursos explorados da forma mais competente possível. É nada menos do que a adaptação da história mais importante da ficção científica de todos os tempos, feita de forma brilhante. É claro que, como eu sempre digo, não é o cara da internet que vai dizer para você se você vai gostar ou não de um filme, certo? Você tem que ir lá e tirar as suas próprias conclusões. Eu sou até suspeito para falar sobre esse filme, cara, porque eu sou apaixonado pela história e esse meu comentário é carregado da mais pura parcialidade que pode existir. Mas eu espero do fundo do coração que você adore esse filme, velho, porque ele é um bálsamo, cara, é um sopro de ar fresco nesses tempos de filmes que tendem a tratar o público como um debiloide. Não esquece de deixar aquele like bacanérrimo aqui para fortalecer o canal, se inscreve também para não perder nenhum vídeo. Eu já vou deixar outros dois vídeos muito bacanas aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai curtir. Vejo você muito em breve, cara. Até lá. Fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.